Quem tá de frente o proibidão do rio, tem que respeitar Se liga só como é que é o ritmo do chapadão Aperta o gatilho só, quando envaseia o sangue Bota a lâmpada rajada que o varda do fundo tem Ele feita de pé, gosta que é a paizinha Querem deixar tão menor, que vende ativo O comando é balde de todo dia, que for até o cabeirão Vai ter que chamar a repórter, pra voltar pro batalhão Porque nós sempre parados, palminhando as minhas filhas O carro lá normalmente com dois sapatos Eles invadem o ratinho, querendo tacar o terror Mas nós não baixar a cabeça, manda vem que eu vou E aí gente só, pra mim você é o mais rico, é danado Pode ter que ir a lese, teia dos pilãs, amiz Que a urbana começou, tacar fogo no belice Desde branco a federal, muda agora e não te guia O que nós tem de armamento, de munição tem o topo Que tenta mentirizando, vai ter que chamar a repórter Muita bala no voyage, de longe no alaco grego Nós aplicando o pneu, derruba meia meia zero Nosso pique é de bandido, nosso ritmo é assim Deixa nós fazer o nosso bonde, trabalhar certinho A boca tá uma ufa, a vila de viciado Boca do final feliz, tá vendendo pra caralho Trabalha no papo reto, aprendeu de menosim Comando vermelho é nóis, R e L até o fim Ponte do final feliz, atividade aqui é dobrada Alemão não tenta vir, fadado na rua nada Trabalha no papo reto, aprendeu de menosim Comando vermelho é nóis, R e L até o fim Ponte do final feliz, atividade aqui é dobrada Alemão não tenta vir, fadado na rua nada